Mas é, são coisas que acontecem, marcam a gente. Aí de Itaperuna, de Itaperuna você... Mas foi quanto tempo foi Itaperuna? Itaperuna eu fiquei seis meses. Itaperuna eu fiquei seis meses, é. E aí foi muito bom pra mim porque eu aprendi as coisas num ritmo mais lento, né? Foi uma delegacia que tinha uma demanda não muito pequena, mas também não era enorme. E eu tive contato com algumas ocorrências ali que a gente não tem no dia a dia normal numa capital. Tipo? Pô, várias. Vou contar aqui, vou contar mais coisas aqui então. Peguei uma ocorrência lá de... Olha a situação. Chega na delegacia uma mulher se dizendo dona de uma cabrita, um PM e um rapaz conduzido. E a cabrita, cheirosa o nome da cabrita. A cabrita foi também pra delegacia? Foi pra delegacia, foi pra delegacia. Aí chegando na delegacia, o PM chamou o policial no balcão, contou a história. O policial foi lá dentro e falou, doutor, tô com uma ocorrência esquisita aqui, não sei nem tipificar isso. Falei... Pô, conta a história. Ele foi acionado pra ir até a propriedade dela, tinha um gramado, esse cara tava mantendo relações com a cabrita no pasto. E ela plotou, chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá, ainda deu tempo de ver o que ele tava falando pra ela. Ele tava de lado com ela, no pasto, fazendo carinho nela, falando, te amo, cheirosa, te amo. Se você não tivesse o pé redondo, eu te dava até um sapato. Você via, cara, a gente pega essas coisas lá. Aí você vai tipificar uma situação dessa em quê? Maus tratos? Peguei também uma ocorrência, tinha um policial lá. Mas você tipificou o quê? Maus tratos? É, maus tratos. Agora, ela não reclamou, né? A cabrita não reclamou. Peguei a ocorrência lá também. Pô, tá tudo engraçado, cara. Tudo engraçado. Teve uma ocorrência também? Tinha um policial lá. Eu não vou falar o nome dele, mas ele falava igual o Chico Bento, meio roceiro, assim. Bateu no meu gabinete, eu de plantão. Ele, doutor, uma ocorrência aqui, o negócio é o seguinte. O cara apanhou muito da mulher. Não tem condição nenhuma dele ficar aqui na delegacia fazer o RO. Mas ele tá insistindo, tá gritando lá no balcão o que ia fazer e tal. Falei, pô, cara, atende ele. Pô, doutor, não dá pra fazer, não. Não dá pra fazer, não, tal. Pô, você é novinho de polícia, né? Aí eu falei, cara, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Cheguei no balcão, o cara com a camisa toda rasgada, todo arranhado, mas em condições de fazer o RO. Aí eu falei, faz o RO aí, cara. Confecciono o RO pra ele aí, que eu acho que tá tranquilo. Aí, doutor, não tá, doutor. Esse cara tem que ir pro hospital. Falei, tá tranquilo, tô vendo que o guerreiro tá conseguindo falar. Não tá, doutor. Eu falei, quando eu puxei a cordinha, ele passou por mim, ele tava com aquele cutelo cravado nas costas, com machadinho de cozinha. Aí eu falei, que isso, cara? Que que é isso? Aí o policial, eu não falei, doutor, que não dava pra ele entrar aqui e tal. Foi pro hospital. Foi pro hospital. São essas coisas lá. Agora, vocês querem ver uma engraçada? Antes de eu chegar lá, tinha um cara que ia todo dia na delegacia pra fazer... Quase todo dia. Ele levava informação pros policiais que tinha uma lanchonete que vendia drogas lá em Itaperuna. e eu cheguei lá e o cara, assim, ele não passava muita credibilidade. Por isso que eu falo, hoje em dia, eu falo, polícia tem que acreditar na informação. Seja de onde vier, de quem vier, tem que acreditar e ir atrás. E aí eu, de vez em quando, vi aquele cara lá falando, pô, estão vendendo droga na lanchonete e tal, estão vendendo droga na lanchonete e tal. Era um belo dia, eu não tava sem despachar, sem nada pra fazer de bobeira na frente da delegacia, eu vi o cara falando. Ele, pô, tem uns caras vendendo droga na lanchonete e tal, eu já tô vindo aqui já há um tempão, pô, pra passar a informação e tal, não sei o que. Eu falei, pô, irmão, peguei dois policiais e falei, vamos lá. Pô, quando eu chego na frente da lanchonete, eu não sei como é que nunca ninguém foi lá, o nome da lanchonete era Pastelarica. Pastelarica, cara. Pô, pegamos droga lá, entendeu? Então, essas coisas no interior, pesca no período de defeso, que a gente não vê aqui. Já peguei uma situação lá também de pós-sexual, mediante fraude, que a gente não vê aqui comumente. As pessoas no interior, elas são... Elas não têm muita noção, não têm a cultura que a gente tem, não têm o estudo que a gente tem. Então, são pessoas de... São muito humildes, são de fácil conhecimento. Então, na zona rural, lá de Itaperuna, acontece muito isso. Qual foi a situação? Um pastor no culto, durante o culto, ele se vira para uma das mulheres que estavam no culto e disse que ela estava possuída pelo espírito do Zé Pilintra e que tinha que exorcizar ela. Só que ela estava acompanhada do marido e o marido também muito humilde, aceitou aquela ideia do pastor, se deslocaram até a propriedade deles, na zona rural. E aí, ele, com a desculpa de estaria exorcizando aquela mulher, manteve relação sexual com ela na frente do marido e dos filhos. A sorte é que o irmão dela chegou, olhou aquela situação, não entendeu e aí todo mundo conduzido para a delegacia de polícia. Então, ele foi indiciado por pós-sexual mediante fraude e por crime do ECA também. Expor as crianças. Exatamente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus